Hoje eu preciso te encontrar Hoje eu preciso te ligar, nem que seja pra passar o tempo A cada dia, a cada noite, estou apaixonado Parece até o fim do mundo quando eu não te vejo Já não sei mais o que eu faço, você é o meu destino Tudo que eu mais peço a Deus é ter você comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Hoje eu queria tanto te ver Nem que fosse só por um minuto ver o seu sorriso Só hoje Só hoje Hoje eu queria tanto te ver Vem aqui, larga de besteira e vem aqui ficar comigo Só hoje Só hoje A cada dia, a cada noite, estou apaixonado Parece até o fim do mundo quando eu não te vejo Já não sei mais o que eu faço, você é o meu destino Tudo que eu mais peço a Deus é ter você comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Hoje eu queria tanto te ver Nem que fosse só por um minuto ver o seu sorriso Só hoje, só hoje, hoje eu queria tanto te ver Vem se largar de besteira e vem aqui ficar comigo Só hoje, só hoje, hoje eu queria tanto te ver